Aumentar e diversificar os negócios com a Índia, um mercado desconhecido para o Brasil e com enorme potencial. De olho no futuro, o presidente Jair Bolsonaro tem a missão de incrementar esse intercâmbio comercial que movimentou no ano passado cerca de 7 bilhões de dólares. Brasília foi a cidade escolhida para receber a estátua em homenagem a Mahatma Gandhi, líder indiano que pregava a paz. Um sinal da aproximação entre Brasil e Índia e também o início de novas relações que podem se ampliar na área da cultura, do turismo e da economia. De um lado, uma potência tecnológica. Do outro, a força do agronegócio. Brasil e Índia, tão distantes geograficamente, se movimentam para aproximar o comércio. Desde a realização da última cúpula do BRICS no ano passado, os dois países firmaram compromissos com esse objetivo. Para a ministra da Agricultura, a visita oficial e os encontros bilaterais são importantes para entender qual o espaço que o Brasil tem para se abrir e oferecer seus produtos. Será uma missão muito interessante, que é um mercado ainda muito desconhecido para o Brasil. De janeiro a novembro de 2019, os negócios entre os dois países alcançaram quase 7 bilhões de dólares. O Brasil vendeu principalmente petróleo, óleo de soja e açúcar e comprou dos indianos insumos para a fabricação de remédios, além de adubos e inseticidas. Na avaliação da CNI, o foco não é apenas a ampliação do comércio, mas unir esforços para que os dois mercados possam vender seus produtos juntos. Seria muito importante a gente ter parcerias para produzir, por exemplo, para o próprio Mercosul ou para avançar aqui dentro da América do Sul, produtos que podem ser fabricados uma parte lá na Índia e outra parte aqui no Brasil. A missão Brasil-Índia também terá o reforço da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Serão assinados acordos para troca de informações e apoio à internacionalização de startups. A aproximação com a Índia e com o próprio BRICS facilita a atuação internacional do Brasil, especialmente quando o país se candidata a uma vaga na OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Não tenho dúvidas que os laços vão se fortalecer e o país vai ter ganhos também, não só no âmbito econômico, mas também de parceria internacional estratégica.